Pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui para trazer a divulgação do evento de ferromodelismo da primeira exposição de ferromodelismo de Limeira, fazendo a divulgação aí evento esse que vai estar acontecendo no domingo, dia 12 de novembro desse ano das 10 horas da manhã até as 17 horas da tarde, entrada franca e o evento vai estar acontecendo na estação ferroviária de Limeira na estação do centro lá, ZLI e vai contar com a realização aí do IMF da Prefeitura de Limeira, Serra Itaqueri Contour, Fratesc, Corpo de Bombeiros de Limeira Projeto Rádio Trem Maquetas de Ferromodelismo, Praças de Alimentação Plastimodelismo, Espaço Kids Ferromodelismo e Acessórios Youtubers Ferroviários, claro Simulador de Trem Na estação ferroviária, a primeira exposição de ferromodelismo de Limeira Estaremos lá, estaremos fazendo a cobertura completa deste evento Então, conto aí com o apoio de vocês E esse vídeo é só um vídeo divulgativo Para estar divulgando mais o evento em si aí, tá bom pessoal? Então é isso aí, muito obrigado E essa aqui vai ser a primeira exposição de ferromodelismo de Limeira E para quem não sabe, a estação de ZLI É uma estação que vai ser bem parecida com São Carlos, né? Porque passam trens lá Diariamente, de hora em hora Passam muitos trens lá, né? É uma linha Um trecho aí muito movimentado Então Vai estar sendo um evento muito bom aí Então é isso aí pessoal, muito obrigado Só um vídeo divulgativo aqui Do evento de ferromodelismo de Limeira Muito obrigado E até mais pessoal